Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, toda sexta-feira nós temos aqui, quase que eu não lembro o dia da semana, toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente comento os assuntos mais relevantes da semana, a gente tem aqui embaixo, link para as notícias, aqui na descrição do vídeo, link para as notícias, para vocês não acharem aqui embaixo na minha camiseta, link para as notícias que eu comento aqui, eu uso como base, então justamente para poder, quem quiser, puxar mais e ir além ali, saber mais do assunto, e é sempre bom lembrar o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente começa com o Congresso recebendo o acabo de fiscal, que era algo que estava bem aí na expectativa, a gente vê ali que o Congresso já se posiciona para fazer algum nível de aperto, no que tange as exceções do, o que deveria ficar fora do arcabouço fiscal, o que deveria ficar fora da regra fiscal, e também, especialmente na questão de não ter qualquer tipo de consequência de descumprimento, então a gente deve ver isso daqui, como comentado no BEM, como a gente viu aqui através do olho de Tandera, a gente deve ver eles terem um aperto ali na passagem do Congresso, deixando o arcabouço fiscal ainda mais ajustadinho, e aí a gente vai ver justamente a viabilidade e a vontade do governo em exercício de executar aquilo ali dentro do planejado. Então, mais para a gente observar aí. As imagens que foram soltadas pela CNN mostram ali o ministro do GSI dentro do Palácio no meio da invasão do dia 8 de janeiro, isso daí já rendeu a queda do ministro e também rendeu o estiringue, o tiro, para que o governo entrasse também com vontade da liberação da CPI do 8 de janeiro. Então, a gente deve ver aí, no nível que está a Câmara e tal, a gente deve ver um show de horrores de embate com ofensa, xingamento, tipo de coisa que envergonha um pouco o Brasil no processo legislativo, o trato entre os deputados da Câmara, mas que não dá para negar, é algo para se assistir comendo pipoca e tomando um guaraná na frente da TV. Na sequência, a gente teve o recuo do governo com relação à isenção, o corte da isenção até 50 dólares de transações de pessoa física para pessoa física, e aí nisso já veio a XIN colocando toda uma carta de intenções ali, de fazer um investimento de 70, 50 milhões de reais no Brasil para produzir aqui, é tudo um processo ainda para levar. Ainda tem um tempo aí já fazendo parceria, querendo fazer parceria com produtora de tecido em Minas Gerais, se não me engano. E daí justamente na sequência o Haddad pensando ali num digital tax para as compras até 50 dólares. Então, a gente está vendo ainda como é que isso vai se encaixar, mas não parece que estamos indo numa direção. O que a gente tem hoje já é uma competição de certa forma desleal entre as operações lá de fora, especialmente as chinesas, com o varejo aqui do Brasil. Então, a gente já está com isso contabilizado nos números das empresas. E ainda assim estamos rodando, então não é algo que propriamente é apocalíptico para as operações aqui, mas pode vir a ficar melhor, especialmente se a gente tiver algum nível de digital tax ou produção aqui dentro do Brasil. A gente sabe que produzir no Brasil não é uma coisa trivial, tem todo ali um meandro tributário para lidar e tal, e acaba encarecendo as coisas. E aí, ah, Cassiano, mas onde é que você está falando isso? Você vê quando a Zara veio entrar aqui no Brasil, era um, ai, meu Deus do céu, competição, e agora a Zara não tem qualquer tipo de efetiva relevância competitiva como eles têm fora do país, onde as roupas de fato são baratas. E a mesma coisa aconteceu com aquela Forever 21, que também, meu Deus do céu, vai ser o fim e tal, e a pandemia deu cabo dela e a operação, se não me engano, global faliu. Aqui no Brasil também foi fechado. Então a gente tem aí bastante coisa para desenvolver, ainda não um quadro claro, mas eu vejo ali que o quadro vai ficar do que já era para melhor. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciando que não vai concorrer à reeleição. A gente tinha comentado aqui o pleito ali tentando do prefeito de Buenos Aires, que é alguém com uma visão mais liberal, ortodoxa, econômica. Acho que vai ter aí uma eleição para vir bem interessante de assistir ele no caso da Argentina. Passando os ativos não do portfólio, a Horizon com follow-on planejado. A gente tem informações aqui descasadas de quanto vai ser o valor. 400 milhões pelo Brasil Journal, que é a matéria que está aqui embaixo. 500 milhões de reais é o que divulgou o valor econômico. De qualquer forma, pouco importa o valor pré-definido, mas a gente tem aí, de fato, a Horizon indo a mercado para tentar a captação. Passando aos ativos do portfólio, aqui, na verdade, um tangenciando, uma consultoria pedindo a falência da Tokstok por dívida de 3,8 milhões. A empresa da Tokstok com testando valor. Eu estou falando isso porque teve todo um burburinho da Mobley, talvez ter fusão ou compra da Tokstok ou algum nível de ajuste das operações. E quanto mais a Tokstok se ver apertada, se vier a acontecer algum nível de fusão e tal, maior é a preferência, maior é a viabilidade positiva do ponto de vista da Mobley. Então, isso aqui é mais um ponto que empurra ali na direção da gente ter mais moeda de troca do que a Tokstok, que aparentemente está com a corda no pescoço há algum tempo já. Ultrapar, através da Ultracargo, comprando 50% da... Como é que é o nome da operação? Opa! De terminais de etanol, expandindo a operação, numa operação que já roda super bem. A Ultracargo é uma das... Ultracargo e Ultragás ali dentro da Ultrapar. Roda um super bem e a Ipiranga, que precisa de um pouco mais de trabalho, então positivo. A Multi, antiga Multilaser, realizando aporte de 20 milhões numa plataforma de aluguel, de equipamento de ginástica, alguma coisa do gênero, a matéria está aqui embaixo, para quem quiser explorar mais, mas é mais uma abertura de portfólio, de produtos oferecidos, para mais um lado ali que expande um pouco mais a operação. E por último aqui dos ativos do portfólio, a Fleury, revisitando a estimativa do ganho de EBITDA, com a aprovação da compra da Demi Pardini para 220 milhões. Ah, Cassiano, mas 220 milhões de EBITDA é muito, é pouco? Esse não é o ponto. O ponto é que, comparado com o que a gente tinha de expectativa antes da positividade dessa fusão, agora a gente tem um delta melhor ainda, e essa é a parte que interessa. Passando para os podcasts, a gente tem uma entrevista com o Samuel Pessoa, que foi meu professor na Fundação de Túlio Vargas, onde ele basicamente dá uma aula aprofundada, embasando com evidência empírica, várias questões no que tange política e econômica do governo, os caminhos do Brasil, simplesmente maravilhosa a forma que ele consegue simplesmente simplificar a coisa como um todo, qualquer pessoa, sabendo ou não sabendo economia, consegue entender muito bem do que ele está falando, e acho que isso daqui é uma entrevista que vale muito a pena, porque dá uma visão geral de todos os pontos que a gente tem abordados publicamente hoje em dia, desde dólar, juros, possibilidade de crescimento, investimento público e por aí. Vai muito, muito positivo esse podcast, um pouquinho mais longo, mas bem positivo. Na sequência, o Merval Pereira, falando das gafes que o Lula tem cometido, e eu achei interessante aqui porque ele coloca a fileira toda das gafes que foram cometidas, quase todas pelo menos, e dá para ver o nível de descompasso que se encontra hoje o presidente do executivo, e o quanto assim está de fato wobbly, está balançando ali no que tange falas sem script, sem nada. Então eu achei interessante para ver. Na sequência, o PBS News Hour, da PBS, com o Russian Opposition Leader sentenced to prison for denouncing Putin's war in Ukraine, basicamente falando daquele caso que eu citei na live de segunda-feira, de, ah, olha, teve um dos dissidentes lá do Putin, por exemplo, que foi condenado agora há 25 anos, esse daqui é justamente comentando o caso desse dissidente que... Aliás, esse cara aqui, se não me engano, eles contam ali na matéria, esse cara sobreviveu, acho que há três tentativas de assassinato por envenenamento, assim, me admira que o cara está vivo, ninja o cara, tá? E na sequência, com um pouco mais de aprofundamento, Next Year in Moscow, que é uma série da The Economist, com o episódio The Runway, falando justamente de toda essa questão de como os dissidentes, de como pessoas que não concordam com a guerra, ou que são dissidentes políticos do Putin, que não concordam com o andamento que ele dá à oposição da Rússia, de como eles são tratados, e aqui um episódio um pouco mais longo, com um pouco mais de aprofundamento, então por hoje a gente fica por aqui, dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, no sábado a gente deve ter mais algum daqueles shorts e reels, explicando o restinho da DRE, entrando em alavancagem, e no domingo a gente tem, como sempre, o Movimentos da Semana, valeu galera, beijão, bom final de semana para todo mundo, valeu! E aí